e voltamos gente aqui é o especial 2020 Rodrigo tudo eu tenho prazer de contar com a audiência de vocês o carinho de vocês nessa nova plataforma digital que eu estou praticamente estreando agora depois de 25 anos de carreira eu tô fazendo as previsões 2020 para o YouTube peço que se vocês gostarem compartilhem me sigam no canal aí vocês vão estar me impulsionando a tá trazendo sempre mais material tá bom gente agradeço gratidão 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 bom antes de entrar nas previsões efetivamente de políticos celebridades acontecimentos ao redor do mundo eu tenho que tocar em dois temas até delicados porque quem me conhece sabe meu nome é Rodrigo todo vidente clarevidente sensitivo e vocês conhecem a minha história muitos falam no sentido de que eu poderia estar atendendo efetivamente em qualquer lugar do mundo né nunca deixei de ter centenas de convites mas eu atendo aqui em Belo Horizonte Minas Gerais por opção própria e atendo clientes de todo mundo né eu tenho clientes da Suíça Nova York Miami Paris que eu faço via telefone WhatsApp hoje em dia graças a Deus essa modernidade me traz me traz isso mas eu quero dizer o seguinte é inédito a gente só tá fazendo esse esclarecimento porque o Rodrigo nunca falou francamente então hoje eu tô falando francamente então o que que aconteceu vocês vão ver as fotos e eu quero falar do Jair Bolsonaro o que que aconteceu logo que Jair Bolsonaro foi eleito presidente da república não bastasse eu ter sido recebido por ele sim em 2014 vocês vão ver fotos minhas que vão passar né na edição eu tô até mais cheinho com a minha mãe com meu assessor foi até com os filhos do Bolsonaro pelo que eu me lembro foi o meu primeiro contato com o então Jair Bolsonaro excelentíssimo presidente da república hoje então falaram na época o Rodrigo teria copiado previsões gente qual câmera que eu tô me poupe me poupe eu fui recebido em 2014 pelo então deputado federal muito solícito comigo Jair Bolsonaro pelos filhos dele nessa primeira ocasião estava o meu amigo pessoal deputado Laudívio Carvalho estava Jair Bolsonaro estava os filhos dele Eduardo Bolsonaro tudo gravado fotografado enfim tá aí eu costumo dizer que contra provas não há argumentos tá aí ok nesse primeiro encontro que eu tive com o presidente então presidente eu falei Jair Bolsonaro você é um homem honesto você é um homem do bem por que você não se candidata meu amigo? você vai ser presidente sabe o que ele fez gente? ele riu daquele jeito dele que ele é muito espontâneo ele riu ah Rodrigo vamos ver vamos ver tá foi o meu primeiro encontro com Jair Bolsonaro ok dentro do congresso foi nem no gabinete não foi dentro do congresso que eu conheci tem fotos aí que comprovo depois eu estava num momento que eu estava assessorando muita gente de Brasília ainda estou mas eu não posso falar mas era um ápice dessas confusões aí políticas então eu fui muito chamado fiz muitos trabalhos lá para outras pessoas então quer dizer eu estava com muita constância lá e acabava que a mídia estava divulgando muito hoje em dia eu continuo indo mas eu não tenho divulgado porque eu acho que o respeito aos meus clientes é fundamental tive outros encontros com os deputados inclusive com Jair Bolsonaro e antes das eleições isso 2017 2017 por aí tem documentado também eu falei eu saí de Belo Horizonte e falei fui atender outras pessoas que não foi Jair Bolsonaro mas eu falei eu preciso falar com Jair Bolsonaro ok por intermédio de um senador meu cliente e amigo é fui de novo até Jair Bolsonaro me recebeu a mim estava eu Laudivo Carvalho meu assessor Wesley Braga e novamente mas dessa vez eu cheguei firme nele e falei ô deputado eu preciso falar com o senhor ele muito solista ele falou ô Rodrigo lá vem você aí eu falei Jair Bolsonaro você vai ser presidente do Brasil sabe o que ele falou estamos juntos Rodrigo eu falei estamos juntos aí houve outra conversa que eu não posso quebrar o meu protocolo aqui e falar então assim não mudou em nada a minha vida mas a previsão é minha é exclusiva é pessoal realmente eu não falei eu não falei na mídia eu falei pra ele eu falei pra ele e qualquer dúvida pergunta pra ele do Mineirinho Rodrigo Tudor ele sabe quem é bom então esse foi o meu primeiro esclarecimento volto no terceiro bloco fazendo previsões nosso presidente Jair Bolsonaro outra polêmica grande que teve recentemente a gente está em dezembro foi o fatídico acidente com o querido Gugu Liberato também não quero me promover em cima disso tanto que eu nem falei para as televisões estou falando com exclusividade para o canal bom foi assim aproximadamente julho dois mil e dezenove eu estava fazendo as minhas pautas de previsões porque tinha várias gravações na rede tv e tal aí eu fiz porque para tv gente vocês sabem que o que dá ibope é artistas eu tenho que falar de personalidades eu sou um vidente que eu gosto de transmitir coisas boas eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar falando tragédia não gosto já vi tanta coisa e eu não falo só quando é para alertar eu procuro a pessoa graças a Deus eu tenho uma abertura com as pessoas então eu só falo na mídia tragédia quando eu não não tenho contato da pessoa para alertar tá bom o que que aconteceu estava vindo o gugu liberado na minha cabeça eu falei gente o gugu mas é uma coisa muito ruim mas eu não posso falar isso para o gugu eu tenho adoração pelo gugu o gugu para quem não sabe ele me recebeu em 2001 logo que eu previ os atentados terroristas ao World Trade Center eu fui entrevistado pela mídia brasileira internacional em peso eu falei como é que eu vou falar uma coisa dessa para o gugu tá bom mas eu sabia falei até o mês a matéria como eu disse anteriormente eu gosto de provas documentais então eu liguei para o jornalista André Pontes do site colunadatv.com no qual eu tenho uma coluna lá e falei André eu estou vendo uma coisa muito ruim para o gugu é muito sério pode dar até morte como é que eu falo isso ele falou é Rodrigo o gugu é um querido um homem irretocável do bem enfim eu fiquei muito constrangido mas eu falei vou tentar eu sempre mantive contato com o gugu pelo e-mail pessoal dele enfim mas depois já tinha aproximadamente 10 anos desde que ele foi para o record que eu não tive mais contato com ele aí o que que eu fiz como eu estava falando que eu não eu gosto de ter tudo comprovado eu fiz a matéria para o site coluna da tv aí conversando com o André o André falou Rodrigo eu vou colocar em todas as plataformas digitais se vocês jogarem no Google Rodrigo tudo ou faz alerta para o Google liberato vocês vão ter acesso e depois vai aparecer os créditos aqui também aqui para o nosso YouTube mas é tão absurdo que você entrando no site coluna da tv pasme tá lá com a data de 30 do sete depois vocês vão ver eu vou mandar o print e com o YouTube com o YouTube com todas essas redes sociais não tem jeito tá aqui ó há 37 semanas e tá aqui as pessoas que foram marcadas aqui ó 30 do sete foi marcado o próprio Gugu liberato e outras pessoas da mídia que não vem ao caso foi marcado os programas de televisão o Gugu liberato aqui ó se você der um print aqui ó é você cai no Instagram infelizmente do Gugu liberato aqui o Gugu liberato viu a minha previsão tá vendo gente eu vou mandar para aparecer na nossa edição mas o mais que me interessa é isso aqui ó 30 de julho e as pessoas enfim 30 sei lá tá aqui ó meses antes tá aqui e as pessoas comentando aqui ó na coluna do Vidente arroba Rod Tudor dessa semana ele faz uma previsão nossa tô arrepiado tragédia para o apresentador Gugu liberato acessa o link e aqui como você sabe Instagram não tem como de ser fraude não eu tô falando porque falaram muito então tá aqui ó tá aqui ó mostrar o título Vidente Rodrigo Tudor faz alerta para Gugu liberato então sem comentários eu fiquei arrasado chocado um pai um homem retocável me recebeu como um príncipe nas instalações do SBT maravilhoso desculpa gente tô uma mágoa aqui e eu previ os filhos dele também né saiu na revista quem também tem no Google cd um Google enfim eu queria esclarecer e a quantidade de rubu que fica falando aí vou dar o print aqui vou mandar aqui para o Carlos primeiro assessor aqui e aí você coloca Carlos com a data só para para pautar né nessa edição histórica do YouTube não falei de morte mesmo não viu gente não falei não falaria mas o alerta o que que era o alerta o alerta eu já te mandei Carlos Carlos é o meu produtor aqui que eu agradeço e a gentileza já tá lá então quer dizer não falei de morte não não falei mesmo de morte não mas eu via um acidente com o Google gente eu via uma droga porque eu não queria ser evidente não minha família toda é de advogados magistrados minha mãe advogada amo direito enfim não queria não mas eu acho importante fazer esse esclarecimento e agora entrando fazendo previsões não teve nada igual esse site sensacional sensacionalistas falaram ah Google isso Google aquilo não ele foi lá fazer o reparo no ar condicionado infelizmente caiu e morreu agora por isso que eu falo para as pessoas a oração nossa tudo arrepiado de novo a oração a vibração o pensamento positivo os banhos de energia é embora é necessário embora muita gente fala que tudo tem o seu dia mas a gente consegue com essas técnicas tentar talvez amenizar a coisa né mas o que eu posso dizer respeitosamente eu sei que a família do Google me conhece estive com a parecida Liberato já em programas do próprio Google ela é um doce a parecida é uma mulher numeróloga também da mesma área qual eu trabalho eu imagino como que está essa família mas sem muito respeitosamente eu não vou falar mais sobre esse assunto o Google está com Deus está muito bem e vida que segue eu acredito pessoalmente na continuidade ele está com Deus e o filho dele o João Augusto será continuidade vocês esperem então gente isso aí foi meu segundo bloco dos meus esclarecimentos teriam muitos outros né mas eu acho assim que não vale a pena ficar falando porque eu acho que assim quem me conhece sabe tá bom gente então eu volto daqui a pouquinho nosso terceiro bloco previsões 2020 sem censura comigo Rodrigo Tudor até daqui a pouco